Vamos começar uma notícia triste hoje, acabamos de receber informação, você já deve estar acompanhando aí nas redes, falecimento da Gal Costa, grande Gal Costa, faleceu hoje na residência dela, parece que foi um infarto, setenta... É isso aí, ô Zuzu, notícias tristes, mas a vida continua, é isso? Persistência é o caminho do êxito, foi Charlie Chaplin, não fui eu, e ele disse um homem muito caralho... Charlie Chaplin disse essa bobagem... A persistência é o caminho do êxito... Perguntei para a Alexa de manhã, Alexa, diga uma frase, ele disse essa, eu tento frases bonitas pela manhã... Obrigado, Charlie Chaplin, você está bem, vamos começar a resenha... Vamos, ontem eu estava assistindo o programa, eu estou muito mal humorado assim, na minha performance, dentro do quadro sim, a minha performance está muito mal humorada, ontem eu assisti... Quando eu estou aqui eu não percebo o meu mal humor, não percebo... Hoje é um novo personagem... Hoje é o Serginho Solício... É uma constatação, porque normalmente eu não assisto o programa... Tá bom... Que eu tenho coisas muito mais importantes para fazer... Pode ser... Mas ele fica no YouTube... Aí você vai lá... Aí eu assisti, estava vendo o nosso quadro, a performance, eu muito mal humorado... Também... Não que não... Fica registrado que o quadro está fraco... Vamos lá... Vamos lá... Não é uma coisa... Por isso que eu me preparei... Não é assim... Não é que é do nada... Isso, não é do nada... Não é esse mal humor também, assim, defendendo... Mas você sabe que eu procuro também não ler comentários, porque pode parecer que a gente fica... Não, não, não está vendo comentários, está assistindo... Ah, só a performance, você tem razão... Na minha TV de 100 polegadas... Boa... Legal... É, 8K... É uma TV de 100 polegadas, é muito grande, é muito grande... Maravilhosa... Maravilhosa... Dá para dormir em cima... Mas enfim, que bom... Eu acho que essa reflexão serve para você mesmo... Para mim? É, que você olhou para dentro, você está insuportável... Por que que tirou a imagem lá? Qual imagem? Por que que não tem imagem? Bugou, acho que é o... Você falou da sua televisão, aí essa ficou com ciúme... Será que é essa televisão? Mas estamos no ar aqui na rádio... Estamos no ar? Estamos no ar... Perfeitamente, acredito eu... Aqui no YouTube... Aliás, esse quadro tem um nome que chama, na internet... Gossip do Zuzu... Isso... E na rádio e na televisão, ele é o Zuzu... Então eu peço gentilmente para ser Zuzu... O que é gossip? Gossip seria uma fofoca de Alba, fez uma brincadeira... Fui eu... Ah, é fofoca... E como estamos em busca de engajamento... Coloque lá no comentário desse vídeo para eu fazer uma cabeça... Coloca um soquinho, um emoji... Uma mensagem simpática para o Emilião e para mim... Que a gente vai ler depois no dia anterior... Vamos bater mais comentários... Fazer um quadro lendo os comentários... Não, é verdade... Eu fui resolver... Porque a gente trabalha para audiência... Claro... No dia anterior... Parabéns, Zuzu, fenomenal... É maravilhoso... O Emílio não está simpático... Não caia na do Emílio... Você tem uma reflexão legal... Não caia na do Emílio é muito boa... Tá aqui, tá... Tudo aqui... É o melhor quadro do programa... Pode parecer arrogante... Tem 10 comentários... São 10 perfeitos... 10 comentários... Coloca a gente para cima... Tem 10... Aqui no chat ao vivo tem bastante... Gosto do quadro... O quadro é muito bom... Cadê o Lula? Cadê o Lula? Aí já vem... Aí já vem... Eu não posso ler... Porque eu estou sem celular... Eu não lembro dele no quadro... Mas tudo bem... A gente faz espojado... E eu adoro trabalhar com você... Mesmo... É... É... Espojado... É uma coisa mais descontraída... Uma coisa tranquila, né... É uma resenha... Chega às 5h para meio-dia... Vai embora... 2h e 1h... Mas eu faço o meu trabalho... E acabou... O ruim é se eu não fizesse o meu trabalho... É... A gente vê... Não, a gente está vendo... Eu faço o quadro 6h da manhã... Tem muita gente... Tem muita gente... 7h da manhã que eu produzo o quadro... Eu vejo o empenho... Eu percebo isso... É muito o empenho... É impressionante... É uma loucura... Mas você acha que não está com empenho o quadro? Não, não... Pode fazer o quadro... Vamos lá... Vamos lá... Põe a vinheta... Põe a vinheta... É uma surpresa... Hoje é grande... Estamos aqui, garoto... Hoje está grande... Desenha do Zuzuzu... A simpatia e alegria do seu rádio... Daniel Zuckerman... Para quem não conhece... Estamos aí... Emílio, é o seguinte... Vamos começar aqui com... Posso interromper? Estou animado? Olha lá... E animou demais também... Você está muito animado com o quadro... Esqueceu de falar que hoje... Teremos Emerson Futebol... Exato... E Pá Vivi... Pá Vivi... Convidados de altíssima categoria... Daqui a pouquinho... A uma da tarde... Tá bom... Eu permito a sua interrupção... Mas ele está no finalzinho do meu quadro... Sim... Mas seria bom antes... Para segurar a audiência... Ah, está certo... Não, não é vamos mudar... É... Só um detalhe... Ele manda... Ah, está certo... Eu vou até rasgar... Por falar em audiência... Estou... Por falar... Isso aqui, olha... Eu amo o Zuckerman... O que está rasgando? Não, você que manda... Vou ler o negócio... Não faz gracinha... Você vai seguir o roteiro... Se você não seguir o roteiro... Você vai se perder... Ele rasgou... Está decorado... Ele rasgou outra página... Ele rasgou a página... Olha a página... Ele rasgou dele e pegou do Superman... Faz aqui, olha... Espera aí... Deixa eu falar uma coisa séria agora... Sério... Ganhamos o prêmio... Isso... Aí, olha... Chupa Flow... Evidentemente... Evidentemente... Ganhamos o prêmio de melhor podcast... Do Brasil... É do mundo... Mas aí eles colocam só o Brasil... O melhor podcast do Brasil... Sendo que temos podcasts... Muito melhores do que o nosso... Eu não concordo... Eu discordo completamente... Tem gente que concorda... Data vênia... Tem gente que discorda... A democracia é falha... Justamente por isso... Sim... Porque é uma votação popular... Exatamente... Primeiro lugar em audiência... Parabéns ao Vlamir... Vlamirzão... Que é o nosso diretor geral... Ele que manda em toda a bagaça... É uma equipe imensa... Uma equipe... Não... O... O... O rádio não... Não... Rádio é o Vlamir... Não... É só o Vlamir... É... É só o Vlamir... É que dá vontade de dar... Um abraço pro Rogerinho, Tereza... Entre outros... Não, sim... Helena... Sempre muito carinhosa... Não, sim... Mas aí é outra parte... É... Senão a gente vai falar... Tem muita gente... É... Pode esquecer... Não, não tem muita gente... É o Vlamir... É o Vlamir... É o Vlamirzão da massa... E tem que agradecer o Delari também... Que o Delari... Não, o Delari não... O Delari que mandou fazer o... Não era pra falar isso... Bom, vamos lá... Aliás... Ah... Vamos... Tem um detalhe muito importante... Que a gente estava analisando aqui... Da utilidade do prêmio... Qualquer utilidade... Se você virar... Dá uma bela... Pra você fazer carne... Churrasco... Ou virar assim... Ou prancheta... Você corta a picanha aqui... Isso... Você vai lá e... Bonito... Prancheta... Sabe aquelas do IBGE... Tá muito bonito... É do Guarachano... Tá mais bonito... Tá mais bonito que do YouTube... Parabéns, IBGE... Muito bonito... A prancheta do IBGE... No final do ano eu vou levar pra casa... Muito bom... Vou dar um zuzu... E o Bolsonaro... Por onde anda o Bolsonaro? Ah... Por onde anda o Bolsonaro? Tenho... Tem... Por onde ele anda? Não posso falar... Então tá bom... Não sei... Não posso falar... Você sabe... Eu evito muita coisa... Eu tenho evitado muito... Eu não esperava que ele saia... É o sigilo... É o sigilo... Você não sabe... Mas o ministro... Nosso querido Fábio Faria... O ministro das comunicações... Ele postou na própria rede social dele... Qual será o destino do querido Bolsonaro... Para 2016... E tá lá... É uma notícia do antagonista... Bolsonaro será candidato à presidência em 2026... Afirma Valdemar da Costa Neto... Ou seja... Parecido com Donald Trump... Ele voltará... Não é isso? É... Virou os Estados Unidos aqui... A revanche na próxima... Ah... Virou... Tá igual... Tá igual os Estados Unidos... A situação é igual... Olha... A situação é igual... Não tô falando... A situação política... Se você sair na rua agora... O asfalto... Não é igualzinho... É a mesma coisa... A única coisa que tá igual... É que o Morgado pesa o mesmo tanto... Que um Tesla... Que mais, Uzu? Você tem cidadania de outro país? Europeia... Não é da sua conta... Eu acho que sim... E deve ter uma conta... Acredito eu... Na Suíça... Não é da sua... Tá grosso... Mas eu tô... Tô compartilhando aqui com a audiência... Você tem dupla cidadania... Acredito eu... Não é da sua... A ponta nego grosso... Bom... Eu tenho ucraniana que não serve pra muita coisa nesse momento... Acredito eu... Sou de Mogulov Podovsky... Mas... O senador Flávio Bolsonaro... Você guarda o tweet... Você sabe quem escreveu... Eu quero inventar a palavra... Minha família... Você sabe quem escreveu... Aonde que é isso? Doeliova... Zuckerman Gendler... Coloca no Google... Gendler é bonito... 600 quilômetros de Kiev... É Mogulov Podovsky... Que é a cidade... Onde Doutor Ilhova nasceu... Você fica falando que você é ucraniano... Vão te chamar pra guerra... É... Então por isso que eu curti no Brasil... Não... Já saiu já... Vai lá Zuzu... Então é o seguinte... Já é uma notícia que precisa averiguar... Mas parece que os irmãos Bolsonaro... Né... O deputado federal Eduardo Bolsonaro... Pediram nesta terça-feira... Pra embaixada italiana... Em Brasília... Que antecipe o processo... Pois é... De atenção das suas cidadanias do país... Aí a pergunta fica por quê? Férias... E pra Itália... Você acha que o quê? Você acha que... Vai ser fácil pra eles... Vai ser tranquilo fazer a oposição lá bonitão... Tá fácil pra quem chama Bolsonaro... É... Pra quem tem o sobrenome Bolsonaro... Quem puxa o RG... Bolsonaro... É quem não saiu na nota aqui... Mas pelo jeito tá... Parece que eles pediram a do Queiroz também... É que não saiu aqui... Mas eu acho que... Humor... Tá bom... É... Ele também entra... Ele entra no time ruim... Ah não posso perder... O timing ruim... Não, não... A gente analisa... Não, mas tudo bem... Vamos lá... Vamos que o jogo continua... Vamos lá... É o seguinte... Pena que o Sam e Dana não estão aqui... Acho que também... Esse aí também... Falta de profissionalismo... Muita palestra... Muita palestra... Ele foi pra palestra... Mas o Alckmin... A gente tem agora... Amanhã chegou a uma... Mas ele pode definir pelo salário... Que ele ganha na palestra... Ele fala... Não vem... Então não vem aqui... Faz só palestra... Então manda uma mensagem pra ele... Fala pra ele não vir amanhã... Vamos dar um gancho nele... Fazer igual lá o YouTube... Vamos ligar agora... Fazer igual o Alexandre de Moraes... Isso... Três dias de gancho... Amanhã não precisa... Vamos ligar pra ele no meio da palestra... Mas eu precisava dele... Porque o Alckmin anunciou... Agora o grupo da economia... E aí tem o nosso querido... André Lara Rezende... O Pércio Arida... Conhece Pércio Arida? Conheço... Você falou dele, né? É a turma do Real... Guilherme Melo... E Nelson Barbosa... Ou Nelson Barbosa... Nas palavras do próprio Alckmin... O time tem visões... Aí você vai complementar... Se você conhece esse time... Porque me parece que até Guido Mântega... Foi elogiado... Gênio... Pelo Geraldo Alckmin... Gênio, porra... Mântega é um gênio... Foi... Os gênios esqueciam... Os gênios esqueciam pouco... Quando falaram o nome dele... É... Falam que os primeiros dois... Tem um histórico... Não... Nomes bons... São... Gênios esquecidos... Põe a carreta furacão... A carreta furacão... A carreta furacão está chegando... Olha aí... É o seguinte... A carreta furacão... Quando ela chega... Quando ela chega... Você não sabe se você ri... Se você tem medo... Ou se você chora... Exato... Entendeu? Mas ela vem aí... Olha como eles vêm... Tem um passo... Está muito sincronizado... Essa foi a palavra do Alckmin... Até vou puxar... Eu nem preciso do vídeo dele... Porque eu acho que eu fiz melhor... Do que o próprio vídeo... Com toda humildade... Ele vai falar sobre isso... Ele vai falar sobre o que acabei de citar... Mas a questão, Emílio... É que fizeram uma lista na internet... Mas isso é brincadeirinha... Não sei... Não sei... O que eu gosto... O que você gosta... Agora... Porque é o engraçado... O Amolindo... Amolindo... Ah, ele dando parabéns... Não, não... O Amolindo... É o Twitter dele... Falou assim... Perço Arida... E André... Porque estão gatinho... Gatinho assustado... É o gatinho do Shrek... Está sem canto... Essa turma... Está no... Matar com gato assustado... Olha ele aí... Perço Arida e André Lara... Rezende... São ótimos nomes para a economia... Não podemos retornar... As políticas desastrosas... Dos últimos governos... Petistas... É um... Ô João... É... Ô João... Tem quem que escreve isso aí... Ele é o céu... O mercado... O mercado deu uma balançada... A bolsa caiu um pouquinho... Mas a gente precisa aguardar... Exatamente o que vai acontecer... Você... Carreta Furacão... É o furacão... É o elenco do Titanic 1... A gente já conhecia... Essa é a ideia... Pô... Olha o engraçado... Os caras que é proibido... Deixa o meu camão agora... Vocês estão... Acreditando... Olha lá... E vem... Olha como eles vêm... Vem no pio... Mas vem com uma vontade... Bicho... Olha a vontade que eles vêm... E vem com o boleto na mão... Vem... Eles vêm com as duplicatas na mão... Olha lá... Que maravilha... Olha lá... Olha lá... Olha lá... Carreta Furacão... Esse é o bolos Furacão... Esse é do bolos... Que invade a chasa do E... Ó... Ó... Vai pulando... É... Teve um... É pra cura até... Ó... O bom é que eles não perdem o ritmo da coreografia... Não... Isso que é legal... Ó agora... Ó agora... Ó... Ó... É um mortal na economia... E vem com vontade... Vem com vontade... Vem com vontade... O que mais... O Aloysio Mercadante talvez... Possa estar também no time... Na carreta... Na carreta... Claro... Bigode branco... Você deve lembrar também... Eu não vivi isso tão jovem assim... Eu era um bebê... Mas eu lembro da inflação... Que todo mundo comentava... Acho que mais na época do congelamento do cólon... Mas o próprio Aloysio... Grande zélia... Uma boa explicação da inflação... Que foi na época dele... Lá em 1980 e pouco... Olha o querido Aloysio... Jovem... Explicando a inflação pra vocês... É o 4... 5... Quando você vinha pro supermercado... Fazia suas compras... Parece que vem lindo... A cada dia... A cada semana... Todos os meses... Os preços iam aumentando... Você ia comprar um pacote de maisena... Um mês depois era 15% a mais... Agora não... Nós estamos vivendo o Brasil do cruzado... O Brasil em que a dona de casa... Na maioria das vezes... Vai fazer a compra... Com uma lista... Da Sunab... Com uma lista do governo... Que fixou os preços dos produtos... Que congelou os preços... Aqui havia chocolate granulado... Este é o último pacote de supermercado... E não vai enxergar... Não vai enxergar mais... Pelo menos o que nós recebemos... Essa informação... Nesta prateleira... Está faltando cevada... Mate e leão... Na outra detergente... Faltou carne... Faltou leite... Vários produtos... Não estão chegando... Na casa da dona de casa... Vários produtos... Com a calça do Tiririca... E o Vigode também... Parecendo o Belchior... Essa turma aí... Vai... Vai arrumar o Brasil... Vamos torcer para eles... Lógico... Torcida é grande... Torcida é grande... Claro... O amor venceu... O amor sempre vence... A gente está contra o amor aqui... A gente está agora na fase do Namastê... Que mais... Que mais... Em 2014... O Emílio Surita... Que está do meu lado aqui... Esse grande apresentador... Incrível... Ele... Faz grande... Ele... A Alemanha... Ia ser campeã... Da Copa do Mundo... Não sei se você recorda isso... Mas se você procurar no YouTube... Emílio falou... A Alemanha vai ser campeã... Aqui no programa... Você falou... Não... É o Brasil... Daniel Alves... Eu tenho anotado a dia que ele falou isso... Porém... A EA Sports Game... Produtora que faz o game do futebol mais vendido... Que é o FIFA... Ela acertou várias vezes... As últimas três vezes... Ela aceitou... Ela acertou quem ia ganhar a Copa do Mundo... E agora... Ela disse que é a Argentina... No clipe do próprio jogo... Vejam... A Argentina... Estou falando aqui... No dia... Não sei que dia... Nove... Nove de novembro... Vou anotar... Vai ser campeã do mundo... Não estou torcendo para ela... Mas ela já acertou as últimas... A Argentina está com um bom time agora... Está bom time... Jimmy Ford também é Croácia... Sim... Croácia tem um time... França tem... Toma loucura... A Bélgica também... Croácia é porra... Foi vice... Não... Gordão... O que você entende de futebol... Você gostou do jogo... Você é dormir... Catou muito... É... A Bélgica joga no gol... Juca Baleia... Juca Baleia fica no gol... Então... É... A Paulinha fica triste... É brincadeira... A Bélgica eliminou o Brasil também... Você não gosta... Obrigado Paulinha por me defender... Vai... Vai... O que mais? O negócio é o seguinte... Cara... Eu acho que esta Copa vai ser muito desanimada... A gente torce... Pior Copa da história... Será? Tem uma história que não pode beber... O Blatter falou... Falou... Puta... Você não sabe que eu estou arrependido... Exatamente... O Blatter falou... Meu... Que cagada que eu fiz... E foi... É... Lógico... Catar... O embaixador... Não pode tomar uma cerveja... Não pode tomar uma brega... Não pode tomar um marguilê fora da área... E é uma... E a parte mais legal acho que da Copa é o esquenta... Quando você vai e bebaça para o jogo... Não vai ter isso... Não vai ter aquela alegria nos pés e nem na torcida... Ainda mais o embaixador do Catar na Copa... Disse um... Fez um depoimento absurdo... Olha o que ele falou... Ele disse que a homossexualidade é dano mental... Kyle Heed Salman... Que é o nome dele... O Jalim Rabei também é da... O Jalim Rabei também... Faz parte do time... Faz parte da... Da equipe... É... É um ataque, né... Que era do Catar... Ele é jogador do Catar... E ele disse sobre isso... Falou que os homossexuais... Então... Aí que a FIFA fez... Pediu para que sejam tolerados... E está fazendo uma campanha entre os jogadores agora... Do mundo inteiro... Para que eles respeitem a turma... Que gosta do outro lado... Assim como talvez Superman... Se você for para a Copa... Tem que ser igual o Superman... Isso... Disfarça bem... Mormaço... Não parece... Mas queima... Tem que ficar no mormaço... Isso, Superman... Catar, você vai lá... Mormaço... Só fica com a marca... Pode dar pinta... Aquele garotinho de ouro... Dá pinta... Os caras cortam o seu dedo lá... É... Catar... Vai lá brincar... Vai fazer a manifestação... Isso... Vai lá... Vai lá... Faz lá... É... Vai lá com a bandeira... Não, mas isso é um assunto sério... Eu falei que o islam tem que ser informado... Foi cagada fazer Copa no sábado... Foi cagada... O horário é terrível... É... Inclusive os caras... Bom... Não vou entrar nesse detalhe que é muito polêmico... Acho que eu não... Não preciso fazer isso... Não... Já chega... As pessoas não aceitam os homossexuais... Lá... Lá não... É proibido... É totalmente... É totalmente proibido... Por isso que o Superman queria mudar o islam... É... Sim... Ele queria fazer a reforma... A reforma do islam... Bom... Ué... Eu terminaria no áudio... Eu não entro nisso porque o Emílio não gosta... Mas é um tema legal... Que tema legal... Reformar o islam... A esquerda progressista fica defendendo o multiculturalismo e... Eles tem que enfrentar essa maluquice que é defender o multiculturalismo... E ao mesmo tempo ter uma religião misturada com o Estado... Numa teocracia que é opressora a mulheres... A homossexuais... E por aí vai... Quer dizer... Eles não... Eles bugam quando você fala sobre isso... Mas você acredita se um casal gay fizer uma manifestação de amor... E dar um beijo... Alguma coisa assim... Lá... Lá... O que que acontece? Claro que pode dar problema... Pode dar problema... Pode ser preso... Caramba... É o estado do telhado lá... Do prédio... É... Foi infeliz... Como o Joseph mesmo disse... Emílio... Eu vou pular a última... Pra terminar no auge... No auge? É... Eu acho que isso é... O auge foi o quê? Foi bom... O Islã... O Aloísio... Eu acho que a parte mais legal foi Carreta Furacão... A parte que você que faz bem isso daí... É legal... Uma peça... Eu vou elogiar pra você se sentir bem também... Eu gostei do quadro inteiro... Não foi legal... Ele já dá o feedback logo depois... Eu achei incrível...